Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Wilde Cardoso, trabalho na Agência Nacional de Águas, na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água. Estamos aqui para procedermos à segunda reunião de alocação de água do Sistema Hídrico Verde Grande. Hoje é dia 26 de maio de 2021, às 9 horas e 17 minutos. Estamos com 16 pessoas na sala. Então, nessa reunião, nós vamos fazer um resumo da reunião passada, um pequeno resumo, e vamos, então, discutir aqui a melhor forma de utilizar as águas que estão ocorrendo no Rio Verde Grande. Então, eu vou abrir aqui para a apresentação formal das pessoas, seguindo a lista do chat. Então, nós temos aqui Bruno Carneiro. Você pode se apresentar, Bruno, por favor, para registrar a presença. Bruno Carneiro? Seu microfone não está funcionando. Bruno? O microfone do Bruno não está funcionando. Então, enquanto o Bruno arruma lá, Carla, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Carla Pereira. Eu sou usuária e irrigante na cidade de Verdelândia. Ok, obrigado, Carla. Passar aqui para Dirceu. Por favor, Dirceu. Dirceu Colares. Eu sou atual presidente do Comitê do Verde Grande. e sou irrigante, mas de posto tubular. Não tenho nada com o Rio ainda. Ok, obrigado. Edgar? Bom dia a todos. Eu sou Edgar Machado. Trabalho com o Ilde na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água da ANA. Obrigado, Edgar. Genildo, por favor. Bom dia a todos. Eu sou o Genildo. Eu também sou usuário do Rio Verde Grande. E hoje estou como secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município. De Verdelândia? De Verdelândia. Ok, obrigado. Jackson, por favor. Jackson Batista, auxiliar administrativo do CBH Verde Grande. Obrigado, Janine. Bom dia a todos. Meu nome é Janine. Sou analista da agência Peixe Vivo. E preço apoio para o Comitê de Bacia do Rio Verde Grande. Obrigado, Janine. Então, João Damásio, por favor. Bom dia a todos. Eu sou engenheiro, sou membro do Comitê Irrigante. Obrigado, João. Então, Marcos Sabino. Marcos Sabino. Seu microfone está desligado, Marcos. Bom dia. Marcos, somos usuários do Rio Verde Grande, na região do Baixo São Francisco, depois de Gameleira. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Mônica Durães. Bom dia a todos. Mônica Durães, da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Montesquartes. Obrigado, Mônica. Olerindo Pereira. Bom dia a todos. Sou o Lerindo, de Verdelândia, sou produtor rural. Obrigado, Lerindo. Nós temos aqui mais o Paulo Bina. Bom dia, Paulo Bina, agrônomo irrigante ali do Rio Verde, entre a barragem de Verdelândia e o buraco escuro. Hoje você não está chorando, não, Paulo Bina, porque você deve estar mais feliz hoje. O que houve? Ainda tem um palmo de água. Deu mesmo problema aqui da ativar a luta. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ari Teodoro, já falou. Bom dia, Clóber Vieira, representante do Enema. Vice-presidente do Comitê de Matrias. Ô, Clóber, deixa eu até aproveitar, Clóber. Eu te mandei um e-mail hoje sobre o Brumado, viu? Eu vi aqui agora, já encaminhei lá para Topaz, o Luiz Gustavo, e nós estamos com a nova coordenadora lá de recursos hídricos. Sim. Para que sejam adotadas as providências e aconteça lá o acompanhamento. Maravilha. Então, quanto mais rápido vocês me responderem para a gente programar a operação lá, tá bom? Na sexta-feira. Tá? Muito obrigado. Então, nós temos aqui mais Roberto de Carvalho. Bom dia a todos, Roberto, hidrólogo da Topaz. Obrigado, Roberto. Vinícius? Bom dia a todos, né? Meu nome é Gislando Vinícius, estou aqui da fiscalização da Supra Norte de Minas. Obrigado, Vinícius. Wesley? Bom dia a todos. Wesley Mota França, coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas do Norte de Minas, que é uma unidade do IGAM, acho que está aqui em nosso cláusco. Obrigado, Wesley. Bruno Carneiro, você consegue se apresentar agora, Bruno? Não estamos te ouvindo. Bruno é representante da Santa Terezinha. Então, vou passar aqui para o Jackson. Você está com a mão levantada, Jackson? Sim, Wilde. A senhora Tânia Dias, da ANA, pediu para justificar a sua ausência, porque ela está com problemas lá com a internet. Ela pediu para justificar para vocês. Ok, obrigado. Bom, então, acho que estão todos aqui apresentados, né? Estamos aqui com 19 pessoas. Vou fazer um pequeno resumo da reunião passada. depois que o Domênico, que está entrando, se apresentar. Vamos ver se ele entra aqui. Domênico. Ele está com dificuldade aqui. Mas eu vou fazer um pequeno resumo para a gente poder atacar alguns pontos antes de passar para a locação propriamente dita. Então, vou compartilhar com vocês. Wilde. Pois não? O senhor Bruno, também, da Fortaleza Santa Terezinha, pediu para informar que ele está com problema no áudio e que vai participar somente via chat. Ok, obrigado, Jackson. Então, nós vamos aqui fazer esse resumo rápido, né? Para que todos aí possam ter aí, dar uma nivelada, né? Do que aconteceu na reunião passada, tá? Então, nós temos aqui, na reunião passada, nós fizemos, vocês já estão vendo aí, um slide, escrito a locação de água. Alguém pode me confirmar? Sim, estou ouvindo, sim. Ok. Bom, então, nós fizemos uma pequena avaliação do que aconteceu o ano passado, que está resumida nesse gráfico. Ou seja, o ano passado, o Rio estava entre o estado verde e o estado amarelo, uma cota aqui próximo de 75. Fizemos uma previsão que está pontilhada e acabou que lá em agosto vocês tiveram que fazer uma restrição de 50% e depois houve, mesmo com essa restrição, em setembro ele chegou no vermelho e nesse momento ele tinha que parar o bombeamento, tá? Então, mas conseguiu de maio até meado de agosto continuar com os valores outorgados somente para aqueles usos considerados permanentes e não para os usos que só podem ser feitos durante o período chuvoso. Lá na região do baixo, verde grande, a situação foi um pouquinho melhor do que a esperada, aliás, foi bem melhor do que a esperada. Então, de maio, nós pensávamos que em julho já não teria mais água, mas houve água lá para os usuários praticamente até final de julho, né, quando efetivamente aí a situação ficou muito ruim. Então, nós tivemos o mês de agosto e setembro praticamente sem água, correndo ali para a região lá de Jaíba, Gado Bravo, até o Rio São Francisco, né? Então, essa situação, ela aconteceu ano passado, e a gente, diríamos, vamos ver para este ano como que vai ficar a previsão. Com relação à emissão de outorgas, eu passei para todos que nós estamos agora soltando, provavelmente, até o final desse mês, início de junho, as outorgas do que nós chamamos alto, verde e grande, são aquelas outorgas emitidas para os usuários que estão localizados até o Ribeirão do Ouro. O Ribeirão do Ouro, para cima, para a montante, todas as outorgas vão sair agora num lote só, inclusive as outorgas sazonais e permanentes, todas elas. E o próximo lote, que vai ser aquela região ali a partir do Ribeirão do Ouro até a Fazenda Alegre, deve sair também em junho. Então, essas informações foram passadas. Temos uma pendência com relação à outorgas de Montes Claros. E aí, Vinícius, da Supran, é importante a sua participação aqui, para que a gente possa verificar aí, na Supran, qual que é a situação da análise, daquele pequeno barramento que a Copasa fez, ali, para baixo um pouquinho da chegada do juramento, onde ela tem a estação de tratamento de água. Então, nós dependemos de uma manifestação da Supran para dar continuidade à outorga que está parada, a outorga para a Copasa. Então, a Copasa hoje está fazendo uma captação com autorização temporária da ANA, seguindo os critérios do marco regulatório. Então, essa informação da Supran é muito importante para a gente poder desobstruir esse processo de outorga. Essa outorga fica aqui, como eu expliquei anteriormente, do lado da estação de tratamento de água, onde nós temos um ponto de controle e é um ponto bastante importante para a gente poder saber como que está a contribuição da parte mais amontante do Rio Verde Grande. E falamos também na reunião passada da instalação desse ponto de controle 1, que está à carga da Copasa, que já estabeleceu lá uma régua de monitoramento e está fazendo o controle diário da vazão. E para que esse controle fique disponível a todos, a Copasa vai ter que formalizar a ANA, uma solicitação de processo, de prazo para complementar a instalação com a estação telemétrica, a partir da qual nós já teremos no sistema da ANA as informações horárias dessa relação a essa vazão. E também falamos com relação ao ponto de controle 2. O ponto de controle 2, só para vocês lembrarem, é esse ponto que fica aqui na fazenda reata, logo depois do Ribeirão do Ouro, que é o ponto que nós estabelecemos para definir o que nós chamamos de estado hidrológico azul. O estado hidrológico azul é aquele em que nós temos autorizada a captação para que todos os usuários outorgados possam retirar duas vezes o valor da outorga, preferencialmente para acumulação dentro da própria propriedade para fins de utilização em períodos de escassez. Então, é só até o PC2 que pode fazer essa captação? Não, o período azul nós temos durante no Rio todo, é o Dirceu que está falando? Correto, correto. É, o estado hidrológico azul ele vale para o verde grande todo, só que nós temos o alto e o médio, no alto e no médio o ponto de controle é o PC2, tá? Então, esse, voltando aqui no mapa Dirceu, então nós temos aqui o médio que é lá de Jaíba para cima, né? Para cima no sentido de subindo o rio, tá? Então, de Jaíba para cima nós temos o controle feito no PC2, ou seja, toda vez que o PC2 estiver acima de 191 centímetros, né? 1,91m na régua, todos os usuários ali, independente de ser permanente ou se ser sazonal, podem utilizar duas vezes o valor da autórgica, tá? No baixo, a situação é um pouquinho diferente, no baixo, a regra é na própria, na própria, eu vou voltar aqui, no baixo está aqui, no baixo, verde grande, que é de Jaíba para baixo, até o São Francisco, é a própria régua lá da estação colônia Jaíba, colônia do Jaíba, ela já tem um nível, que é o nível acima do nível 90, e acima desse nível, nós temos também autorização lá no Jaíba para baixo, para que os usuários que têm uma autórgica de 10, possam tirar 20, e assim por diante, tá? Então, no Jaíba, a situação é controlada por uma régua só, e no baixo, do baixo, verde grande, e no médio e no alto é por intermédio de duas réguas, uma que é o estado hidrológico verde, amarelo e vermelho, e a outra que é a reata, que é exclusivamente para o estado hidrológico azul. Ficou claro, Dirceu? Sim, então, no Jaíba ele tem que estar acima de 90 centímetros. É, lá no Jaíba tem que ficar acima de 90 centímetros, acima de 90 lá no Jaíba o pessoal do baixo, verde grande, pode tirar duas vezes a autórgica, que é a turma do Sabino aí, por exemplo. Ok? Está presente, ok? De Jaíba para cima é outra rede. Tá? É. Ok? Vamos lá. Então, essa é uma revisão, né? Ou seja, para ajudar vocês a monitorarem, para ver se vale a pena construir reservatórios na sua propriedade, nós temos encaminhado essa tabela em todo o boletim, né? Onde nós vemos aqui nessa coluna da direita o número 80. Esse número 80 significa o seguinte, em média, nós temos 80 dias no ano em que a vazão lá na estação da fazenda reata está acima da cota 191. Isso significa que quem tem uma autórga pode utilizar, poderia utilizar o dobro da autórga nesse período de 80 dias. É lógico que isso tem que ser hidrometrado para que vocês não tenham dificuldade com a fiscalização e possam justificar que captaram o dobro em função da situação da régua. Ok? Bom, falamos também de uma questão que aí é importante também, viu, Vinícius e Wesley, né? Do IGAM e da SUPRAN. Aquela situação ali complexa que fica ali na fazenda Santa Terezinha, onde nós temos o curso principal do Rio Verde Grande, que é o amarelo, e nós temos o Rio Salobro, que é barrado em cinco, com cinco barramentos aqui perto da Fortaleza Santa Terezinha, e depois ele ainda tem um leito natural, né? É que a partir da barragem cinco que vai encontrar o Verde Grande. Então, falamos aqui que nos estudos que nós fizemos sobre domínio da água, que balizam tanto a emissão de outorgas quanto a fiscalização, nós concluímos os trabalhos técnicos e já estamos encaminhando para o IGAM e para a SUPRAN todos os processos que dizem respeito aos captações ou abarramentos feitos aqui nesse Rio Salobro. ou seja, a Ana se ocupa do amarelo e o IGAM Minas se ocupa do salobro conforme prevê a Constituição Federal, né? Que Rio Estadual é o IGAM que cuida e o Federal é a Ana. e o IGAM mais era isso. Então, esse foi um balanço rápido sobre o que aconteceu na reunião passada. Eu queria saber se mais alguém tem alguma dúvida. Eu queria, inclusive, aproveitar, Vinícius, saber se existe alguma manifestação, alguma coisa de vocês. Estou vendo que a Sarita também entrou aí. Não, meu amor, eu quero ver alguma coisa. Oi? Bom dia, Sarita, tudo bem? Bem, vem cá. Sarita? Sarita? Está ouvindo, Sarita? Oi, bom dia, estou ouvindo. Eu estava com problema no e-mail aqui, o Ius, só consegui entrar agora. Ah, sim. Pois é, eu estava comentando aqui, Sarita, que nós temos duas questões importantes, eu acho que nós já até conversamos sobre isso. A primeira é com relação àquele barramento da Copasa lá para a captação de Montes Claros, em que nós tínhamos aí uma tendência da Suprana relativamente ao barramento, a licenciamento ambiental ou não, e a outra questão é essa ali na região da Santa Terezinha, que nós soubemos aí pelo representante da Santa Terezinha que esse processo foi encaminhado, o processo da Santa Terezinha foi encaminhado para uma supertenência de projetos especiais, que é a SUPRI. Eu queria ver se você pode confirmar isso para a gente. Ô, Wilde, é isso mesmo, os processos da Fortaleza de Santa Terezinha, eles foram determinados como projetos prioritários, né? O último processo que teve aqui na Supra Norte, ele foi arquivado por falta, por algumas inconsistências no processo e os empreendedores abriram o processo novamente na SUPRI. Então, agora, esse processo da Fortaleza de Santa Terezinha está em análise com o pessoal da SUPRI lá em BH. Sobre aquela questão da barragem, é a questão da escada de peixe, né? Eu lembro do nosso anterior superintendente Clésio ter providenciado uma resposta que a gente não tem conhecimento desse projeto aqui na Supra Norte. Então, a gente não teria condição de avaliar se ele atende ou não, porque parece um projeto da Ana. Eu não sei como que isso parou no Clésio. Aí, eu teria que ver o processo seis para ver se teve alguma resposta lá e quais são as últimas respostas que a gente deu. deixa eu só te ajudar aí. Na verdade, quando nós encaminhamos para vocês, nós encaminhamos todos os projetos que a Copasa tinha dado a entrada aqui na Ana com relação ao barramento e à localização, ou seja, toda a implementação que ela deu entrada para o Torga. Nós mandamos tudo isso para a Supran, entendeu? E a dúvida do Clésio na época é porque é um barramento muito pequenininho. Então, ele não sabia se isso iria ser dispensado de licenciamento ou não. Mas, a gente precisa resolver isso, não é, Sarita? me manda o número do processo seio, Will, para a gente tornar a olhar aqui, se tem algum processo seio, que aí a gente torna a olhar. Pois é, eu vou, então, essa semana, então, junto com esse termo de alocação, a gente manda para vocês e aí dá uma olhadinha para a gente para a gente resolver de vez isso, né? Tá bom? Tá bom. E com relação... Não vou fazer nenhuma solicitação no SLA, não, né? Para regularizar isso, não. Desculpa, não entendi. Vocês fizeram alguma solicitação no sistema SLA para regularizar esse barramento? Não, na verdade, a gente tem uma resolução conjunta, que você sabe, aquela resolução 52, né? Então, o que nós fizemos foi o seguinte, tem D&Vs, que nós recebemos uma solicitação de outorga, de um barramento. A gente quer saber de vocês se isso aí precisa ou não ser regularizado, entendeu? A partir daí, a Copasa, se for o caso, que é a construção, quem construiu, o barramento é da Copasa, certo? Então, a Copasa vai fazer esse procedimento junto à Suprano, não é, Ana? Isso, é porque a gente precisa da caracterização para saber se cai no licenciamento mesmo ou não. Pois é, mas por isso que nós mandamos para vocês, para vocês se manifestarem previamente. Você falar o seguinte, olha, tendo em vista o projeto que vocês mandaram, não precisa, você só formaliza para a Ana e a gente encerra o assunto, entendeu? Oi, hoje, bom dia, eu vou dizer que você aqui da Copra, só para tentar ajudar, e é o seguinte, nesse caso aí, a Copasa teria que dar início ao processo dentro da Suprano, o que seria dar esse início? É o que a Sarita está falando, é caracterizar que a Suprano, a Suprano, igual você falou, a responsabilidade do empreendimento aí, ela é da Copasa, então, o que a gente pode fazer é chamar a Copasa para regularizar, independente se é passivo de regularização ou não, quem tem que fornecer esses dados, do tamanho da barragem, da área alagada, é justamente a Copasa, a Suprano também, não tem responsabilidade sobre a operação do empreendimento, cabe a gente regularizar e fiscalizar, o que a gente pode fazer é estar chamando a Copasa, acho que não tem representante da Copasa aí na reunião, né? Tem, tem, está aqui. Está chamando a Copasa, que a Copasa, ela deve caracterizar esse empreendimento, entendeu? Para a Suprano ver se é passivo de licenciamento ou então é uma dispensa. Tá, então, vamos aproveitar a presença do Roberto aqui, Roberto, você entendeu o caso, Roberto? Entendi, sim, eu imagino que internamente da Copasa essa questão já foi avaliada, né? É só uma soleira de nível, é um metro e meio de altura, um metro, uma coisa assim, então, com relação a essa questão de regularização, né? Do processo de regularização ambiental, ela é, de fato, dispensada, né? De acordo com a legislação do Estado, né? Isso provavelmente foi feito já, esse processo, mas aí a gente pode acertar isso, né? E esclarecer essa situação toda, porque eu lembro, tendo como memória, né, o passado, a gente ficou preso na escada de peixe, que era uma, previsto na legislação estadual, e o próprio Comar, né, vocês atentaram isso e a gente fez o projeto e fez a execução da escada de peixe. Então, no início, lembrando o histórico, o problema seria esse, e aí a Copasa já fez essa execução e já está lá a escada de peixe, no caso. Bom, então, como que a gente encaminha isso para a gente tentar resolver de vez? Minha proposta é que vocês, Roberto, avaliem aí na área de vocês, que é a área que cuida desse licenciamento ambiental, junto à Supran, para que verifiquem se vocês mesmos podem fazer essa consulta, a Supran, na verdade, vocês têm que fazer, e aí vocês encaminham o resultado dessa consulta para a Ana, junto ao processo de outorga, para a gente poder soltar o processo, pode ser? Perfeito, pode ser, sim. Sem dúvida. É, porque aí a gente limpa a área com relação a esse ponto, né? Bom, tá? E o outro ponto, eu queria aproveitar aqui, o Vinícius teve que dar uma saída, acho que a Sarita também já saiu, Sarita também não voltou ainda. Saí não, estou aqui. Ah, desculpa, Sarita, estou aqui, pode falar. Pois é, porque a lista aqui está muito grande, o seu nome sumiu. Mas, Sarita, então, outro ponto é com relação a essa questão do domínio da água, ali é perto da região da Santa Terezinha, sabe? Então, a gente vai fazer essa correspondência para vocês, provavelmente, essa semana, na semana que vem, para vocês e para o IGAM para a gente formalizar essa definição do domínio para ficar bem claro, né, onde atua a Ana e onde atua a Supran e o IGAM. Ok? Ótimo, eu recomendo. tá bom. Eu vim para vocês tudo bem também, Luiz? Wesley? Beleza, Luiz. A gente repassa, deve vir para mim, deve vir para a diretoria de regulação lá do IGAM também em Belo Horizonte, né, para estar atualizando isso aí, né? Sim, sim, a gente vai passar direto para Belo Horizonte e aí eles distribuem para vocês. Então, beleza. Ok, então nós temos aí que uma pessoa está querendo comentar alguma coisa, o Domênico, você pode se apresentar, Domênico, por favor, só com a mão levantada. Domênico? Eu não tinha participado da reunião passada, mas só queria fazer um comentário, acho que a questão do licenciamento desse barramento aí é bem objetiva. Tem um ADN que define essas classes de barramento, se o Roberto falou que era dispensado, ele só vai lá no sistema e emite a dispensa. Acho que não tem muito o que conversar sobre isso. Se ela tiver menos que 10 hectares de área, segundo a ADN lá, menos que 10 hectares, ela já é dispensada de licença. Então, a questão aí é só de outorga, né? É só perguntar, mas acredito que já está resolvido, sim. É uma coisa assim, é direta, você vai lá, paga uma taxa de 44 reais e emite uma dispensa de licença. Tá. É importante que a ANA receba essa informação. Como, né, nós não recebemos, aí a gente dá continuidade ao processo. Ok? Bom, então vamos lá. Então, nós temos aqui, mais alguém tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado aqui como resumo da reunião passada? Não? Ok. Então, nós vamos, então, dar continuidade aqui e irmos já para as questões relativas à alocação, né? É, já está lá. Então, nós temos, vamos lá. Então, a cota, a cota observada na régua, alegre, hoje, é a cota 72, né? Se é na cota 72, nós estamos aqui numa situação pior do que a do ano passado, um pouco, né? E a previsão é de que a gente é em meados de agosto também, já chega no vermelho, que é essa linha preta que está aqui tracejada, tá? Então, nessa situação, né, enquanto estiver no amarelo, é até possível continuar captando a autóloga plena, mas, quando chegar próximo do vermelho, a gente vai ter que já cortar na tração para que o rio recupere e a gente, vocês continuem captar, né, com uma vazão menor, mas, dando aí um suspiro, né, um período de desapogo para o rio para que vocês continuem mais irrigando menos, né? Então, essa situação aqui na Fazenda Alegre, que vale para o alto e o médio verde grande, e lá no Jaipa, a cota hoje também está em torno de 65 centímetros, ela desceu muito rápido, né, principalmente, nos últimos dias, e nós estamos aqui na situação amarela em que é possível ainda continuar capitando, mas, pelo que a gente tem observado nos últimos anos, pode ser que logo, logo aqui, em junho mesmo, essa cota já alcance a situação vermelha, tá? Então, para isso, para a gente poder, diríamos, ser mais objetivo com relação ao que a gente propõe para esse ano, nós preparamos aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar ainda, acho que não, mas eu vou compartilhar com vocês o termo de alocação de água que nós preparamos previamente para ver se a gente fecha com vocês aí, tá? Vocês conseguem ver aí o termo de alocação de água 2021-2022? Pode me confirmar? Sim, sim. Obrigado. Bom, então nós temos aqui a ideia que esse termo vai preparar os usos para que vocês possam aí utilizar o máximo de água, mas sem comprometer aos demais usuários, né? Então, esse aqui é o do tempo de alocação, mas vamos à situação relevante, que é essa aqui. Então, nós temos na tela um zoom que eu dei naquela situação que nós temos entre 31 de maio, que está na parte inferior da horizontal, e 27 de setembro. Ou seja, a previsão baseada nas informações dos anos anteriores é que no dia 16 de agosto a gente vai ter uma situação muito crítica no Rio, né? E essa situação crítica em 16 de agosto ela é a nossa referência para mudança nas captações. Só vocês, não sei se vocês conseguem enxergar uma linha que está acima dessa linha preta, tá? Que é a linha de 2008. Então, só para a gente ter uma ideia de quão pior nós estamos do que a gente, quando a gente estava em 2008, há 13 anos atrás. então, em 13 anos atrás, o Rio, ele não chegaria no vermelho, né? E hoje, depois de tantos poços, tantas reduções, tantas anomalias climáticas, tantos problemas aí, nós estamos numa situação muito pior do que aquela verificada em 2008. Então, em cima dessa expectativa, tá? É que a gente vem propor para vocês uma condição muito parecida com aquela que foi verificada o ano passado, tá? Então, a ideia é que a Copasa continua obedecendo a regra específica da Copasa, que pode captar até 500 litros por segundo, mas deve deixar sempre 150 litros por segundo passando abaixo, o que normalmente é uma situação muito improvável durante a estiagem, né? Mas a regra da Copasa é essa, ou seja, a Copasa tem que atuar como se ela não fizesse parte do sistema de forma a não prejudicar nenhum uso para baixo, tá? Isso eu estou falando na Copasa de montes claros. Com relação aos usos permanentes das culturas permanentes, a proposta que nós fazemos é de que até 16 de agosto 100% do volume outorgado continue a ser captado. E aí um adendo aqui, né? Um adendo é o seguinte, esse valor mensal outorgado, nós já temos os valores que vão ser aqui objeto do primeiro lote de outorgas, como eu falei para vocês, do Alto Verde Grande. Então, na semana que vem, provavelmente, nós já vamos encaminhar para todos qual que é o volume mensal que foi aprovado na nova outorga, né? E pretendemos divulgar isso para o Comitê da Bacia, de forma que o Comitê tenha relação de todos os usuários do Alto com todos os volumes do Alto que podem ser praticados mensalmente, né? Assim como vamos encaminhar para a lista de e-mails e para a lista de transmissão de WhatsApp que nós temos. Ou seja, a ideia é fazer com que todos aqueles ajustes que foram feitos no Alto já possam ser praticados imediatamente para que a gente tenha aí um uso mais econômico, mais parcimonioso nesse período. Então, a ideia é que até 16 de agosto esse volume 100% seja praticado e em 17 de agosto a captação passe para 50% do volume mensal considerada a expectativa de que nós vamos estar com uma cota abaixo de 60 centímetros. e caso o rio se encontre em uma cota de 55 centímetros ou inferior durante sete dias as captações têm que ser paralisadas totalmente. Então, essa é a regra geral que eu acho que é o mais relevante para que a gente possa discutir aqui para quem está no alto e no médio. ou seja, para todo mundo que está a montante de Jaíba. Para os usos que não são permanentes eles têm que estar paralisados de 1º de maio até 31 de outubro e só podem voltar em novembro caso a cota em Fazenda Alegre seja superior a 75 centímetros por sete dias consecutivos. usos inferiores a 0,5 litros por segundo não estão sujeitos a restrição. Então, essa é a... Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder conversar para ver se tem algum comentário com relação a essa regra ou se está de acordo com o que vocês estavam esperando. Algum comentário? Wilde, Paulo Bina. Oi, Paulo. De acordo com a minha observação dos últimos anos, depois que colocou a chapa na barragem de Verdelândia, não é mais 55 centímetros, é 58 centímetros que corta lá. e você mantém aí de 55 a 75. Subiu lá, você sabe, tem um nome técnico para isso lá. Então, com 58 já corta. E eu, particularmente, acho que você está otimista, acho que não chega a gosto não. E não teve chuva em abril e maio, provavelmente não vai ter fiscalização, acho que não chega a gosto não. Sim, ok, vamos lá, tem mais algum comentário? Por que que vocês controlam o rio da montante para a juzante e não da juzante para a montante? Porque quem fica lá embaixo, a água não chega nunca. quem está falando? É Marco. É Marco Sabino. A gente controla, na verdade, é de montante para a juzante, a gente controla, ou seja, o ideal mesmo, né, Sabino, é que, efetivamente, nós tivéssemos várias estações para poder ir verificando a situação do rio. nós estamos tentando recuperar uma estação mais à montante que é a estação Capitão Enéas, tá? Essa estação, ela sofreu um problema oriundo de um barramento em algo similar a isso que o Paulo Bino falou. Foi feito um barramento depois da estação Capitão Enéas e o nível não baixou, né, mais naquela região, então nós estamos tentando recuperar essa estação. Mas o controle é esse mesmo, que a gente está buscando reduzir o uso de cima à montante para permitir que a água chegue lá na região do baixo, tá? Só que lá no baixo nós temos dois problemas, né, Sabino? O primeiro é o uso maior que tem para cima do rio, né, que é a montante, e o segundo problema são os poços que estão reduzindo o lençol freático, né, o arquífero subterrâneo e criou aqueles sumidouros que ficam ali dois quilômetros, cinco quilômetros antes da cidade de Jaíba. Então, mesmo que a água chegue ali, em vez de ela descer no rio, ela entra dentro do buraco, né, e isso é causado pela exploração de poços naquela região, né, e faz com que a gente tenha dificuldade. Então, as tentativas são muitas, né, e a primeira tentativa é de reduzir a quantidade de água que é utilizada à montante, tá? E aí, Paulo Bina, eu acho que para a gente verificar isso que você está falando, nós vamos ver é o seguinte, acho que a gente precisa, para checar isso, precisa de informações, tá? Então, eu queria fazer uma proposta para você, Paulo, eu sei que você está ali do lado, lá do reservatório de Vedelândia, e você é um pesquisador, né, queria saber se você consegue se articular com a Copasa, ali de Vedelândia, para que a gente possa fazer um monitoramento da água lá na barragem de Vedelândia, tá? Durante esse período agora, né, para que a gente verifique o seguinte, quando é que essa água começa a parar de correr e qual que é a cota que ela vai estar abaixo do vertedouro, dessa chapa, que você falou, né, desse complemento, dessa subida da soleira, tá? E para a gente poder medir esse ano, eu acho que se a gente medir isso, a gente pode até, de repente, ajustar lá a cota de Fazenda Alegre. O que é que você acha disso, Paulo, antes de passar para o João Damásio? Perfeitamente, faço com o prazer. E aí nós poderíamos fazer isso, se você está entendendo, seja, pegar, instalar uma régua ou fazer uma pintura ali na chapa, né, de forma que parou de correr a água para baixo, né, a juzante, essa, seja feita uma medida dia a dia, anotando qual que é a cota ali para baixo da soleira, e aí nós vamos comparar essa cota com a cota de Fazenda Alegre para verificar se está havendo, sim, esse efeito de remanso, né, que você está sugerindo. Ok, ok, eu organizo aí. Se organiza? Maravilha. João Damásio, por favor. Essa observação de Paulo é bem coerente, mas a gente tem que lembrar o seguinte, ela só vai funcionar perfeitamente independente da situação de remanso. Oi, João, eu desliguei seu microfone sem querer, João. João? Tem que ligar seu microfone, isso. João? Pronto, está funcionando. Ótimo, tá bom. A observação de Paulo é muito coerente. Agora, para funcionar perfeitamente, nós teríamos que a telemetria funcionando, e a intenção da Ana é de colocar ela nas bombas. agora, uma outra coisa, quando essa reunião que nós tivemos, o Rio, que foi definido esse dia de 53 centímetros, para a parada da bomba, 100%, ela foi definida numa reunião com o Evers, baseada num dado muito técnico, como que a vazão geológica, a vazão geológica que precisa o Rio continuar, mais a quantidade de 50% que tirava de cada pessoa. então, o Rio, naquele momento, em que não fosse ter a primeira restrição, teria que ter um volume de quanto? Então, eu lembro que o Evers pegou, definiu quanto é que tinha de otorga liberado dali abaixo, e mais a vazão ideológica do Rio. Então, foi definido esse nível de 60 centímetros e 53 centímetros, 55. O fato dele não estar batendo exatamente, pode ser um pouco do remanso, mas eu acredito mais que seja a falta da medição telemétrica em cada bomba. Eu acredito que ela vai resolver, embora essa informação de Paulo também é muito importante que você está colocando aí. Só isso. Tá. É, só lembrando aqui, né, João, que a cota de 55 centímetros é a cota mínima do marco regulatório do estado hidrológico vermelho, tá? Então, a cota de 55. E a cota de 60 centímetros é aquela cota, diríamos, como você disse bem, que permite aí um planejamento, em vez de você cortar de uma vez, você, diríamos, busca ter aí um planejamento para cortar metade e depois cortar 100%, né? Então, eu acho que era melhor a gente manter essa regra por mais esse ano para poder avaliarmos aí se ela pode ser uma regra mais permanente, né, ou não, né? Você tem alguma coisa contrária a essa regra, João? Não, acho que a regra é essa mesmo. Eu acredito que ela não está funcionando muito bem, não é por falta de ela estar definida dessa maneira. ela dessa maneira, a água precisaria estar passando lá por cima, não está, às vezes, com algum uso que a gente não está conseguindo entregar e que a telemetria vai resolver. a regra foi definida nesses níveis, é um termo técnico, quanto é que está passando, quanto é que tem de água, quanto é que tem de capitalização abaixo, então, foi definido esse volume que são dívidos, né? Agora, essa informação de Paulo também é importante para o futuro, mas a partir do momento que você tiver uma telemetria, ela vai bater, mas eu acredito que com a telemetria ela vai ser 100%. Ok, vamos lá, então, vamos acreditar nisso. bom, então, com relação ao alto e o médio, mesmo que o Paulo Bino esteja falando que nós estamos otimistas, nós temos aí, diríamos, a regra de ouro, que é aquela seguinte, estando abaixo de 55, tem que parar tudo, tá? Então, a nossa expectativa, né, que a expectativa a gente passa para vocês, é de que a gente pode continuar usando esse volume até agosto, vamos acreditar aí, mas se isso não acontecer, aí o prejuízo é maior, né? Porque aí nós vamos ter uma redução muito grande do nível e vai obrigar a fazer uma parada total, né? Pois não? Deixa eu fazer mais uma pergunta, nós estamos vivendo essa situação de pandemia, então, essas fiscalizações, elas não estão acontecendo, porque a partir do primeiro de maio, as otóvias sazonais seriam lacradas, né? Sim. Então, isso não aconteceu, né? Tem alguma previsão, alguma coisa assim, ou não? Olha, João, você, todo mundo está passando pela mesma situação, né? Todo mundo sabe das dificuldades todas de viagem que nós estamos aí tendo, né? Então, eu acho que é uma oportunidade importante para uma atuação do próprio comitê de bacia, sabe, João? Nós já temos aí, já há quanto tempo, já trabalhando nessa questão de comitê de bacia, já tem muitos anos, né? E uma coisa que o comitê, ele deve trabalhar de forma bastante forte, é no convencimento das pessoas, ou da maior parte das pessoas, né? Sempre vai ter um ou outro que vai furar a regra, a gente sabe disso, é de que se não houver a colaboração nesse momento, vai ser, vai ficar ruim para todo mundo, né? Então, eu acho que o que nós podemos fazer de pronto é isso, além de fazermos, que aí eu posso sugerir para o pessoal da fiscalização, que não está presente, é de mandar na lista de transmissão as cotas, quando essas cotas começarem a se aproximar desses valores perigosos, tá? Então, essa é uma providência que a gente pode tomar aqui pela Comar, né? De fazer, diríamos, uma, que eu chamo de transparência ativa, né? Ou seja, a cota está baixando, então, a gente já manda uma mensagem, vai dizer, olha, a cota está baixando, tá? A cota está baixando e se não seguir a regra, a coisa vai ficar ruim para todo mundo, tá? E, na verdade, quem mais sofre são vocês, né? Então, eu sugeriria essas duas ações, uma ação do comitê, tá? De divulgação das regras e de que as pessoas devem seguir e outra ação da Comar, junto com a fiscalização, de informação, de repente, semanalmente, a gente mandar dar uma mensagem, falar assim, olha como que está a cota e qual que é a tendência disso, de acontecer um problema aí que vai necessitar de uma redução das vazões. Tem alguma sugestão? Mais uma pergunta aqui. Não, mas tudo bem. Não, eu quero saber de você o seguinte, você acha que tem alguma outra alternativa? Eu acho que tem uma ajuda, tem uma coisa que pode ajudar mais aqui também e muito importante isso que você está falando. Realmente, nós estamos vivendo um período muito difícil, a gente sabe a dificuldade, mas tem só para posicionar. Agora, mais uma coisa. Eu acho que a gente podia melhorar um pouco. A partir do momento que a gente tem hoje um PC2 funcionando, a gente sabe pelo nível que a água está passando, pelo nível que está marcando a régua, a gente sabe quanto é que está passando no PC2 e quanto está chegando no PC3. Sim. Então, nós sabemos quanto é que está sendo consumido nesse trecho. Eu acho que essa informação devia ser colocada também. Pode, sem problema, a gente pode. A gente pode passar essas duas informações, as cotas no PC2 e no PC3. E a vazão... A vazão que representa aquela cota e a vazão que representa o que está chegando, vai ver se bate com o volume que tem que gastar no Rio, porque é uma coisa que a gente sabe o volume. Tá bom, sem problema. Vai chamar a atenção, sabe? A gente vai fazer uma coisa bem simplesinha, uma tabelinha, vazão no PC2, tal dia, vazão no PC3, tal dia e vazão outorgada lá no trecho. Exatamente, de quanto é que chegou, o que devia chegar, o consumo que aconteceu é a diferença entre o um e o outro. Isso, isso. tá bom? É muito bom, vai completar. A gente manda isso para vocês, tá bom? Muito bom. Bom, então, com relação ao alto e o médio, seria isso, né? Agora, vamos aqui para o baixo, no baixo, verde grande, como está descendo muito rápido ali na coluna Jaíba, a expectativa nossa é que dia 15 de junho a coisa já fique ruim, tá? 15 de junho deve chegar na cota 50 centímetros, tá? Então, a ideia é que até 15 de junho as captações aconteçam lá em 100%, tá? Ali no pessoal do baixo e a partir do dia 16 de junho já seja feita uma redução para 50% do volume caso essa cota continue inferior a 50 centímetros, tá? Vou confessar para vocês que essas regras do baixo são as mais complexas, mais complicadas de de todo o sistema, tá? E que é aí aproveitar que o Sabino está aqui, o pessoal nós já conversamos muito com o pessoal da prefeitura, né? Que a gente vê aí, eu já falei isso na reunião passada, a necessidade de avançar nos projetos dos barramentos no baixo, tá? E no baixo verde grande, que é uma região muito plana, se nós tivéssemos ali um conjunto de barramentos bem controlados, isso poderia ser uma solução interessante para a região do baixo, né? Para baixo do Jaíba, né? Para baixo da cidade de Jaíba, tá? Então, essa, nós já tentamos estimular aí o pessoal do baixo, da prefeitura de Jaíba, junto com o comitê, a fazer esses projetos, encaminhar para a Ana, para a gente analisar, né? E tentar aprovar isso, tá? E nós não recebemos nada até hoje. O Milton, nós tentamos aqui várias... Posso falar? Pode falar, sabendo. Não é que se eu... Desculpa, ninguém vantei a mão. Nós tentamos várias vezes, mas não passou pela aqui, pelas reuniões, mas a maior parte das reuniões do comitê fala sobre essas barragens não passa no IGAM, não passa a peixe-vivo, não teve flexibilidade nesse assunto. Fica para a próxima gestão e continuar tentando. Sim. A Agroverde mesmo, eu tenho um projeto pronto de um barramento dentro da calha, porque eu queria aumentar a minha autórga de barramento, que eu tenho autórga também nova. Mas falaram que vocês iam fazer um estudo para saber os locais, para evitar muito barramento, isso na última reunião que eu participei. Então, assim, jogaram... Oi, Marcos, está falhando. Marcos? Alô? Oi, Marcos, pode falar, agora estou te ouvindo. É porque me chamaram no telefone, corta, mas, então, aconteceu isso. Pois é, Marcos, é o seguinte, nós aqui analisamos os projetos, o que nós dissemos sempre foi assim. Alô? Está cortando, Marcos. Agora, na última reunião que eu participei, há a possibilidade de eu dobrar a autórga e armazenar dentro da minha terra, porque a barragem também não me propicia muita vantagem de uso de água. Ela simplesmente barra a água e não tenho muito direito ao uso dela. Certo. é, Marcos, o que nós propusemos foi o seguinte, você conhece ali a barragem da Copasa lá em Jaíba, não é isso? Sim. Pois é, daquela barragem da Copasa lá em Jaíba. Agora sou eu que estou sendo chamado aqui. Mas, então, daquela barragem da Copasa lá em Jaíba até ali a região de Gado Bravo, que é um trecho longo. Então, o que nós pedimos aí para o pessoal da Peixe Vivo e do comitê foi de definirem ali qual seria o melhor local para a construção de alguns barramentos, considerando os barramentos que já existem. Ok? E, a partir daí, mandar para a Ana essa informação para verificar qual que é a altura da barragem, qual que é a área inundada, para que a gente possa avaliar se isso vai ter um efeito de aumentar a disponibilidade de água ou não. Então, esse é o julgamento que a gente precisa. Só que, como o Dirceu falou, parece que a coisa não está andando aí dentro do comitê da Peixe Vivo. Então, por isso que eu estou sugerindo nessa reunião em vez de pensar no Rio de Grande como um todo, pensar na região em que isso é mais, parece, factível, que é a região do Baixo Verde Grande. Entendeu? Agora, se o pessoal do Baixo Verde Grande não se mexer, as coisas não acontecem. Então, eu acho que aí do Baixo vocês têm que se mexer e ir lá para dentro do comitê e resolver isso lá com a Peixe Vivo. Por exemplo, eu fiz todo o volume da minha barragem de água nada saindo da cária, imundando terra de ninguém, só aproveitando o máximo da cária do Rio Verde. Defini a altura, tudo, o volume, tenho isso tudo. mas eu vou falar, eu reprezo a água para todo mundo, todo mundo vai usar, mas eu não tenho direito a usar mais tempo a água. Então, qual o interesse que eu tenho em fazer essa barragem? Entendi. Já que eu posso abrir um buraco, armazenar a água do Rio só para mim e usar ela com o dobro da vazão. não. Bom, por isso que nós conversamos com o prefeito de Jaíba para ver se ele se interessava em entrar nesse processo, entendeu? porque... Mas a minha fazenda é longe de Jaíba, não é? É, só é mais embaixo. É mais embaixo. Seria... A população que atende seria pequena, atenderia de, vamos falar, isso vai 30 quilômetros, sei lá quantos quilômetros de Rio, porque o declive é muito pequeno, vai quase praticamente na foz da entrada do Gorotoba, a água do meu barramento, se eu aumentar ele. Pode falar a distância que vai. É, deixa eu passar aqui para o Wesley e para a Janine, que eles têm aqui, querem também se manifestar sobre isso. Wesley, por favor. Eu e o José, só para esclarecer, né, porque o Diceu falou que parece que há algum entrave dos barramentos com relação ao Ijan, né? Então, assim, eu desconheço qualquer entrave com relação ao Ijan, até porque nessa questão da dominalidade do Ijan não vai interferir, né, na calha do Rio Verde Grande, né? E nos afluentes, o Ijan, inclusive, tem até uma deliberação normativa do Conselho Estadual, é que possibilita o empreendedor de fazer as pequenas barragens que acumulam até 40 mil metros cúbicos, né, de forma a regularizar apenas com o cadastro de uso significante, entendeu? Então, assim, como ele falou que o Ijan não decidiu, então, assim, só para esclarecer que nesse caso aí da calha do Rio Verde Grande eu já não tenho o que fazer, né? Entendi. Ok, obrigado, Ezra e Janine. Wilde e demais, né, só quero lembrar que o comitê aprovou já, já foi finalizado o estudo de incremento de oferta hídrica. Esse estudo, ele faz parte do plano de trabalho específico, que é uma parte do contrato de gestão que o comitê tem com a, né, a agência Pestivivo celebrou com a Ana com a anuência do comitê. Então, esse estudo, ele já foi finalizado, finalizado no final do ano passado, eu coloquei aí no chat o link com todos os produtos desse estudo, tá no nosso site também, e esse estudo aponta 14, assim, deixa eu só fazer uma ressalva, eu não sou da gerência técnica, eu acho que o Tiago participou da primeira reunião, mas não pôde participar dessa, eu posso pedir mais informações para ele, mas é só informar que esse estudo já apontou 14 locais para barramentos, né, na bacia, esse estudo, inclusive, fez uma análise sobre as, as, as barragens soleiras, né, esse estudo fez uma análise, não estava no TDR inicial do estudo, mas ele fez uma análise, a empresa fez essa análise introdutória, vamos dizer assim, e, como resultado desse estudo, já existe uma contratação de uma empresa, ela, que está realizando um estudo topográfico para, é, avaliação, né, de viabilidade de implantação da barragem de água limpa, que foi eleita pelos participantes do, das oficinas, né, desse estudo como a mais viável, então, é só trazer essa informação aí para o pessoal, porque o Marx falou sobre um estudo e, sem dúvida, ele estava se referindo a esse estudo de incremento de oferta hídrica que já foi finalizado. Deixa eu, só complementar aqui, realmente, mas essas barragens são nos afluentes, a gente falava muito dessas barragens de soleira, que é o que o Wilson está falando, mas nós conversamos isso, pedindo barragem de soleira, mas foi feito um estudo e é um estudo que a pessoa falava que tipo de barragem que tem, mas não falava a origem, o local, então foi sugerido, tem interessante, barragens nos afluentes, que não, aí passou muito superficial, não foi feito esse estudo muito específico das barragens de soleira, ficou assim, muito superficial depois de muita briga, eles fizeram, então não tem um trabalho mais específico sobre, foi feito, mas foi decidido barragem dos afluentes, 14 barragens dos afluentes, deu para escutar? Deu, deu, é isso mesmo, e o Janine, ou seja, muito obrigado aí pela ter disponibilizado o link, né, mas eu até abri aqui o link e a gente verifica que é exatamente isso que o Dirceu falou, né, ou seja, a parte de definição de barramentos, ela, diríamos, não abordou o leito do Verde Grande, ela abordou situações nos afluentes do Verde Grande, o que também é até preocupante, de certa forma, mas a gente tem que avaliar, lógico que isso foi estudado, que quanto mais, diríamos, barramentos nos afluentes, menos água na calha principal, mas deve ter sido avaliado, espero, né, tá, mas o que a gente está falando é barragem no leito do rio, e eu estou resumindo aqui mais ainda, no baixo Verde Grande, tá, eu acredito, né, Dirceu, que isso poderia ser objeto, talvez, de uma reunião específica, tá, da Ana, aqui, a gente aqui, nesse período agora, é um período muito complicado, que está cheio de alocações, mas talvez a gente pudesse agendar lá para julho, uma reunião com a Peixe Vivo, né, e com o pessoal do baixo, Verde Grande, para discutirmos isso, o que vocês acham aí, a gente discutir essa questão, deixa eu, bom, eu tenho aqui o Domênico e o João Damásio, aqui com a mão levantada, aí, Domênico, por favor. Eu tinha uma dúvida, com o pessoal da SPRAM e Ganhana, tá, vocês, que estão mais focados nessa área de recursos, é, pré-efeito de contabilização da área inundada, contabiliza-se o leito do rio, essa é uma dúvida que eu acho que pode gerar um problema dentro desse processo de estenciamento dessas barragens, porque se a gente não contabilizar o leito, beleza, todas vão cair em dispensa, mas como você tem uma decretividade muito baixa, e aí, então você tem uma extensão dessa área inundada pelo leito, você vai acabar passando esses 10 hectares nessas barragens soleiras, então, essa já cairia em licença, essa é a minha dúvida, que se não tiveram a resposta, a gente poderia tentar correr atrás dessas respostas, eu acho que muita gente não tem esse conhecimento, se a gente tem interesse na execução desse tipo de barragens, não tem esse conhecimento. Não sei se o Vinícius ainda está aí? Eu acho que a Sarita podia ver, falar sobre isso, Sarita. Oi, Will e Domênico, bom dia, né? Tem que ver essa questão do que que está na DNA aí que vai contar, talvez lá no glossário da DM tenha uma explicação, e se não tiver, a gente tem que ver uma explicação aí do que que conta com o pessoal do IGAM, para ver se a gente constrói aí um entendimento. Mas agora, de pronto, eu não sei se informar, não. considero a área imundada. É, Cláudia. Mas a gente tem essa dúvida que se o leito não tiver, entendeu? Posso complementar? Cláudia, só um minutinho, alguém está falando antes da Cláudia, quem que é? Domênico. Não, não é o Domênico, não. Bom, é a Cláudia, pode complementar a Cláudia, por favor. Complementando a informação da Sarita, o que a gente geralmente verifica é a área. E, querendo ou não, o leito do rio está dentro da área. Então, a análise é nessa seara, nesse nível, Domênico. Infelizmente, para não ter uma área superior a 10 hectares, talvez a melhor forma é diminuir a altura do barramento. Aí tem que fazer um cálculo. Mas, eu estou entendendo que você está aceitar a sua dúvida, se vai pegar o leito do rio. É óbvio que vai pegar, porque o leito do rio está inserido nessa área. Agora, o que tem que ser medido, talvez seja por conta de uma possível batimetria, saber qual é o nível do custo d'água e fazer essa aferição dessa área baseada nisso. Entendeu o que eu falei? Sim, sim. Deixa eu passar para o João da Maza, aqui, depois a gente comenta tudo. João, por favor. Wilde, é o seguinte, em relação a essas barragens soleiras do rio, é uma coisa que dentro do comitê a gente tem batido há mais tempo, nós participamos até na reunião com você há mais tempo, em que isso praticamente parece que ia andar para frente. mas depois não houve consenso dentro da ANA em relação a esse assunto e parece que agora está havendo uma mudança, pelo menos na parte baixa do verde grande. E acho que a próxima diretoria do comitê podia olhar isso mesmo, porque nós participamos da reunião, acho que o Diceu também participou da reunião com o IGAM, com uma palestra sobre o reservatório, vamos dizer, maneiras de se aumentar de maneira artificial a capacidade de água subterrânea. E muitas vezes a gente pensa nessas barragens de soleira como um aumento de água, na realidade o aumento de água não vai ser grande, mas se você pensar em termos de aumentar a capacidade do solo, a capacidade subterrânea, eu acredito que nessa região, principalmente do baixo verde grande, vai ter um grande efeito. Então já houve até essa palestra no IGAM, que nós recebemos o convite, foi dirigida essa reunião pelo Marcelo, e eu achei muito interessante já essa preocupação do IGAM com isso, eu acho que até fiz uma observação na reunião, que é o momento de a gente juntar essas forças, pegar o comitê, conversar com a Ana, conversar com o IGAM e ver o que a gente pode fazer em termos de barragens de soleira para aumento da capacidade de água subterrânea. Eu acho que vai ser uma grande coisa, principalmente no baixo verde grande. Vou aumentar demais a capacidade desses poços que hoje exploram a água na região. só essa observação do Brasil. Tá bom. Bom, seguinte, vamos lá. Eu acredito que o esclarecimento da Sareta, complementado pela Cláudia, eu acho que deixou claro para nós o seguinte, que realmente não tem como separar o leito da área de inundação. Então, isso aí é... Eu acho que isso é o óbvio que deve estar lá na tal da DNA, sem conhecer a DNA. Mas, eu acho que a gente não tem aqui que ficar fugindo de análise ambiental. Se há, sim, um efeito, seja para, como o João Damasio disse, de aumento da carga hidráulica para poder fazer com que haja uma maior realimentação da água subterrânea. Ou mesmo, para aumentar a quantidade de usuários de água superficial, se isso aí é possível, a gente pode insistir nesse projeto. E aí, tem que levar em consideração isso que o Sabino disse. Ou seja, o proprietário do barramento, ele só tem interesse em fazer esse barramento com recursos próprios se ele tiver algum ganho com isso. Então, se isso não for o caso, talvez seja a oportunidade de se buscar recursos públicos para poder fazer esses barramentos no baixo, que aí o ganho seria coletivo. Então, nós teríamos aí uma solução, diríamos, para todos e não só para um. Então, mesmo sendo próximo algum usuário específico. Sabino, você quer falar alguma coisa, Sabino? Sim, é porque vamos falar. Todo mundo sabe da dificuldade orçamentária que o governo tem. Essa dificuldade orçamentária nos próximos anos só vai piorar, porque todo mundo sabe o que o país está passando. O governo inteiro, várias prefeituras que estão conseguindo fazer alguma coisa é sempre Estado e parceria privada. Então, se o IGAM ficar olhando quem faz tem mais vantagem e não vai ajudar ninguém, só de barrar o rio, aumentar a água, permanência de água, isso ali, toda a região que está em volta do rio vai se ser beneficiada, não tem como impedir esse benefício, você não vai conseguir impedir. Quem tira água para o gado vai tirar, quem tira água vai fazer, isso aí é impossível. Então, eu acho que nós temos que pensar em realmente dar vantagens para todo mundo, não é só para quem barra. mas todo mundo levava e tendo o barramento, por exemplo, se eu subir meu barramento em 5 metros, meu volume lá são 300 mil metros cúbicos, é água, é muita água que aumenta. E isso anda quilômetros para cima e não sai uma gota do leito do rio. Então, você fala, vai medir a área do barramento, espera aí, quando o rio está alto, o rio ocupa a área que o barramento vai ocupar, que diferença faz isso em meio ambiente? Na minha opinião, nenhum. É, tudo bem, de toda forma, Sabina, os seus argumentos são bons, mas também tem os argumentos ambientais e a gente não vai resolver o problema desse barramento aqui agora. Então, minha sugestão... Estou falando como exemplo, estou tentando resolver ele, não. Eu entendi, não, mas você colocou argumentos bons aí. Vamos fazer o seguinte, minha proposta é que a gente marque um reunião em julho com o comitê de bacia, com a Ana, com a Supran, que eu acho que é importantíssimo, a Supran, por causa da questão ambiental, e com os interessados aí do baixo. Vocês poderiam organizar isso, Janine, essa reunião? Que a gente verifica também o estudo, porque eu olhei o estudo aqui, Janine, ele realmente não é muito detalhado nesse aspecto, sabe? Desse estudo de aumento da oferta hídrica. A Peixe Review pode organizar essa reunião, Janine? Sim, com certeza, a gente já vai definir uma data aqui? Não, vocês avaliam aí a melhor agenda em julho, entendeu? Eu acho que tem que ser depois que o comitê novo tomar posse, não é isso? Acho que é importante, para ter a nova diretoria do comitê, e aí seria uma reunião em que estaria presente a Ana, a Peixe Vivo, a Supran, os usuários do baixo, São Francisco, com o tema barramentos no baixo, entendeu? E a diretoria do comitê. você quer colocar como encaminhamento dessa reunião? Exatamente, encaminhamento dessa reunião de alocação. Pois não, sabendo. Oi? É Ari. Oi, Ari. Aqui, eu concordo plenamente com essa reunião, mas, desde que tratemos dos 557 quilômetros de rio, porque o comitê é o comitê do Rio Verde Grande. E se a gente for tratar do baixo, do médio, do alto, dentro com detalhes, aí fica uma deferência muito grande, porque, pelo que eu estou observando aqui, nós temos representantes do baixo, que falou, dado o PC3, PC2, e a parte sofrida, que é a nascente, que é o bebê, que é a parte que tem que ser acarinhada, hora nenhuma se falou dela. Então, eu acho que, no contexto, nós temos que tratar do Rio como um todo, 557 quilômetros. De tudo isso aí, eu achei importantíssimo a mostra da figura aí, que mostra uma linha comparativa, em 2008, o Rio atingiu a parte mais baixa, ou seja, secou em determinados locais. Eu achava que era 2007, porque eu seguia para e passo. Agora, eu gostaria de saber se foi feito um estudo para ver o que fez o Rio outrora Piscoso, outrora era o cartão postal de Montes Claros, no norte de Minas, o maior rio do norte de Minas, em que chegar nessa situação? Se existe um estudo e por que está sendo gravado ano a ano? Porque esse ano, nos anos anteriores, de 2008 até dois anos atrás, lá que nós temos a 251, passa lá ao lado do meu sítio, a água, as enchentes, faltava 50 centímetros para transpor o vascovo. E isso ocorria, essa enchente, oito até dez vezes no período fulgoso. E esse ano, ela se deu duas vezes apenas e num baixíssimo nível. Se houve um estudo, se tem alguém que segue isso e vê para onde essa água vai, ou seja, ao longo do rio. Então, é onde eu digo que eu concordo que façamos essa reunião Peixe-Rio, Comitê e outros convidados, mas que tratemos do rio como um todo e tratemos também de uma reclassificação do rio que nós não temos nenhuma classificação do rio, não sabemos se ele é perene ou outra classificação e levando todas essas nuances e nessa reunião que saia um plano de revitalização do rio, que o que nós precisamos é revitalizar o rio, porque até agora, eu estou o tempo todo aqui ouvindo, eu não sei de onde está saindo essa água, que privilégio é essa água, vai estancar essa água para uma fazenda, para uma comunidade que vai ser aquinhoada, e eu aqui, no meu sofrimento, eu tenho uma área que eu quero plantar, eu quero água também, eu quero a nobreza do rio, então nós temos que tratar o rio como um todo, fazer um plano, levar as autoridades competentes, marcar a audiência, sermos recebidos com taças que lá em cima é ar-condicionado, sentar naquelas mesas bonitas e expor essa situação aqui, isso aqui é uma vida, é o rio, e ficar tratando só de trechos, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, então eu concordo desde que seja dessa moda. Ok, obrigado, Arenda, Dirceu? Eu acho que tem que, esse assunto foi debatido várias vezes na reunião, o Hildes foi a pessoa da ANA que mais participou dessa ideia, eu lembro que nós, acho que a primeira vez que eu encontrei com o Hildes há três anos, quatro anos atrás, nós tratamos desse assunto, só que nós fizemos várias reuniões e veio um, tinha um projeto da ANA com o incremento de oferta hídrica e veio, ganhou uma empresa do Rio Grande do Sul e fez essas quatorze barragens que já tinha no plano de barragens, essas quatorze barragens não nasceram agora, já tem ideia, em 2011 já tinha, fizeram uma releitura do plano e apresentaram isso, foi caríssimo esse projeto, no dia que apresentou, quase batido, foi desagradável com o pessoal, entendeu? Falei que a gente estava pedindo as barragens de soleira, todo quem participou da reunião, foi uma reunião extremamente desagradável, mas passou, e são as coisas do Brasil, então eu acho que fica para a próxima gestão, porque o que eu falei é o seguinte, essas 14 barragens são importantíssimas, nós temos que estar com governador, senador, deputado, prefeito, para fazer essas coisas, e as barreiras de soleira, o produtor, se fizesse várias, como foi a ideia do Rio, um projeto, um projeto onde um intercalava, um comunicava com o outro, a água nunca saía baixo, os produtores fariam, nós fomos ao Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste, quem não tem recurso próprio, o Banco do Nordeste já tem o recurso disponível para fazer essa barragem de soleira, então estava tudo pronto, só que a conversa veio de cima, mas deixa para o próximo presidente, eu acho que vai estar muito bom, e são coisas que vão amadurecendo, mas é só isso, para frente, muito obrigado. Obrigado, seu, bom, só para dar um encaminhamento aqui, tudo que o Ari falou é verdade, né, e aí Ari, nós temos aqui, eu acho que duas questões, tem algumas coisas boas que já aconteceram e tem outras coisas que estão piorando, né, a coisa boa é que esse estudo de oferta hídrica, ele, de certa forma, ele atualizou as informações hidrológicas, então, nesse estudo que está no chat aí, que você pode dar uma verificada também, Ari, você vai ver que as alternativas no Rio Verde Grande, elas são mínimas, então, as alternativas são nos afluentes, tá, assim como tem a alternativa do Salobro, tem aí a alternativa do Ribeirão do Ouro e essas outras aí que um deles até a própria Janine citou, então, essas alternativas estão estudadas, tá, a questão da redução da vazão, ela tem duas causas, três causas, que a gente não sabe qual que é o peso de cada uma, a primeira causa é efetivamente uma mudança climática que está ocorrendo e já tem dez anos, tá, isso não é só no Verde Grande, isso é geral, o Rio São Francisco está baixo, tá, imagina o Rio São Francisco, a segunda causa é que o Verde Grande hoje não é o Verde Grande de vinte anos atrás, vários empreendimentos entraram no Verde Grande, tá, então, esse uso da água altera também o fluxo. e a terceira é a seguinte, como nós estamos cada vez com menos água no Rio, desde 1996, ou seja, há 35 anos atrás, 25 anos atrás, a perfuração de poços explodiu no Verde Grande, tá, então, explodiu, o pessoal do IGAM e da SUPRAN sabem muito bem disso, então, o número de poços hoje é absurdo e nesse aspecto a gente também está com um estudo em andamento que é o estudo da CPRM mapeando todos os poços que estão sendo visitados do alto até lá embaixo, então, assim, estamos procurando entender, mas existe um fato, o fato é o seguinte, tem menos água no Rio, tá, se tem menos água no Rio, a região aqui de cima do Rio é a região que qualquer barramentozinho vai criar um conflito imenso, tá, então, para essa região nós propusemos que os usuários façam um barramento na sua propriedade para usar o estado hidrógico azul, lá no baixo é uma situação mais diferente, entendeu, então, por isso que a proposta é trabalhar ao baixo porque o Rio Verde Grande não é igualzinho de cabo a rabo, tá, então, é nessa linha que a gente está propondo, isso não impede que mais à frente se discuta também o todo, mas a ideia é discutir nesse momento para a gente tentar resolver porque é a história, né, o maior inimigo do ótimo, né, o que é do, o maior inimigo do bom é o ótimo, se você quer fazer tudo, você não vai resolver, entendeu, vamos comer pelas beiradas, nós somos mineiros, todo mundo aqui, eu sei, fora o Paulo Urbino, o resto é tudo mineiro, entendeu, então, vamos comer pela beirada e ver se a gente consegue avançar nisso, por isso que eu insisto nessa proposta, fazemos essa reunião, eu acho que o Ari pode ser, todos vão ser convidados, mas tentar focar numa solução que seja factível, né, para evitar de querer conquistar o mundo sem resolver o problema que está na porta da casa, né, bom, desculpa a filosofia, né, mas era nessa linha que eu queria constar-se aí e a gente acertasse com a peixe-vivo para avançar nessa linha, sabe, Ari? Então, é a proposta que eu mantenho, entendendo todas as preocupações suas, entendeu? Bom, senhores, vamos lá, então, nós temos aqui alguns encaminhamentos, né, ou seja, para essa questão, ou seja, tem a questão do baixo e do alto que nós já estabelecemos as regras e temos aqui os encaminhamentos com relação aos pontos de controle, né, ou seja, a Ana, ela mantém aí o monitoramento dos pontos de controle 2, 3, 4 e 5, né, os usuários, como vocês sabem, eles são obrigados a ter medidor de volume captado acima de 20 metros por hora, né, ou como o João Damásio colocou, a Ana deve começar no segundo semestre a implantar aquele processo de telemetria, né, que vai ajudar bastante nesse monitoramento, e a Copasa é o outro parceiro importante aí, a Copasa tem feito aí o monitoramento dos volumes captados para Montes Claros, Verdelândia e Jaíba, né, Jaíba, é lógico que a gente pôs aqui, mas Jaíba não está captando, né, hoje, só em situação de colapso que viria, né, e a Copasa vai implementar aí a medição do PC1, tá, alguma dúvida sobre esse ponto ou não? Não? Ok. Com relação à instrumentação, aí, Roberto, da Copasa, Coisão, quem está falando? Roberto, tudo bom? Ah, sim, deixa eu só concluir isso aqui, Roberto, com relação à instalação da telemétrica, tá, você já tem um prazo, Roberto? Então, eu vou sentar lá com a área, com as pessoas internamente, para a gente definir os prazos, né, porque vai ter o prazo para formalizar essa contratação, né, o prazo também para instalar, depois tem um prazo para ferir essa curva de descarga também, né, lá, e para a própria automação também, então, são diferentes processos, né, então, a gente tem que avaliar esse direito, porque não adianta eu falar que daqui um semestre, e um semestre, eu acredito que esse processo todo não esteja finalizado, não. Tá, então, eu queria o seguinte, como a gente tinha conversado na reunião passada, que antes de vencer o prazo que está vigente, que é dia 31 de maio, vocês encaminhem formalmente um ofício para a Ana sobre isso, tá bom? Tá, Jorge. Bom, o Eudes, sobre a questão da Supran, né, eu levantei aqui rapidamente o histórico, mas em 2017 a gente tinha pedido, né, essa regularização lá para eles, e foi, não foi deferido nem indeferido, a resposta que a gente teve pelo ofício foi que, como é de domínio da União, quem que tem que fazer isso seria a Ana, então... Não, 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 tem duas coisas diferentes, outorga é com a Ana, licenciamento ambiental é com a Supran, entendeu? Outorga, vocês estão lá na Ana, está sendo analisado, licenciamento ambiental que é a Supran, entendeu? Entendi, mas, então, essa foi a resposta que a gente teve, né, a gente esclareceu que não haveria necessidade, né, de uma, pelo porte do empreendimento e da obra lá, as características, a gente especificou essas questões e eu só estou te falando as respostas que a gente teve da Supran, foi essa, sabe, então, é essa resposta que a gente tem, e aí eu vou, eu posso encaminhar para você essas correspondências, esses ofícios e aí a gente pode entrar em contato junto, né, nós, Ana, Comar, Copasa e a própria Supran para a gente finalizar essa questão. Não, vamos ver se a Sarita nos ajuda aqui, Sarita e Cláudia, Sarita, por favor. Sarita, pelo Supran, se você fez a caracterização e obteve a dispensa, para a gente na Supran está resolvido, que você não pode permanecer com somente esse ofício aí da Supran sem você fazer a regularização, ainda que você seja dispensado, você consegue obter a dispensa no sistema de SLA e eu acredito que é um documento que é necessário para você seguir com seus processos aí. Pode completar, por favor, Cláudia. Era justamente isso que eu ia falar, Sarita, e corroborando com o que o Hilde falou, o que cabe à regularização por parte da ANA, a ANA já está sendo feita, a ANA já está fazendo os encaminhamentos, o que cabe com relação à regularização na Supran, aí o empreendedor vai ter que buscar essa regularização com os instrumentos que o Estado propõe para ele fazer, então é justamente isso que eu gostaria de falar. Está entendido, Roberto? Ou seja, essa resposta que você recebeu provavelmente é uma resposta que vocês solicitaram uma outorga para a Supran. Aí a Supran vai falar assim, não, a outorga é com a ANA, está tudo certo. Então, vocês têm que entrar nesse S, entendeu? Então, no caso foi com relação à regularização mesmo ambiental, mas eu acho que teve essa confusão mesmo, até nessa resposta, pelo que eu estou entendendo agora. Mas assim, eu não vejo problema, vamos seguir daqui para frente, vamos ver o que tem que ser feito e se a Copasa precisar só dar essa baixa no documento, eu preciso só saber porque eu faço parte da superintendência e vou informar a área específica de regularização ambiental essas medidas. Então, só queria ter esse alinhamento do que que, qual é esse documento, né, que seria esse documento de dispensa de regularização ambiental, né, e eu escutei também que tem que pagar uma taxa, seria isso? Cláudia, Sarita? Sarita, pela Supranorte, provavelmente tem uma taxa, sim, que é taxa de dispensa ou, às vezes, dependendo do enquadramento, ele não pagará a taxa, vai depender da caracterização que o empreendedor fizer. E quando a gente fala de regularização ambiental, é o empreendimento ir no sistema SLA, fazer a caracterização e aí, a partir dessa caracterização, obter o sistema. Não tem como uma Supran, fazer toda essa caracterização para o empreendedor e, ao final, gerar o documento, não. Isso aí é o empreendedor que vai ter as características do empreendimento dele, vai preencher todos os itens do SLA, se for uma dispensa, o documento vai sair automaticamente do sistema, se for um cadastro, o pessoal do NAL vai corrigir, verificar a documentação e vai emitir uma LAS cadastro e assim por diante. Mas, sem caracterização no SLA, não existe condição do empreendedor regularizar o empreendimento dele. E, ainda que seja dispensa, a gente recomenda que o empreendedor tenha o documento da dispensa, sim, porque é uma documentação válida para qualquer local que perguntarem ao empreendimento tem licença ambiental, você está regular ou não está, ele apresenta a dispensa. É um documento válido como regularização ambiental para ele. Perfeito, Surita. Então, a gente tem que entrar no sistema SLA, seria isso? Sistema de licenciamento ambiental. Exatamente, no ecossistema, no portal ecossistemas da SEMAG. É bem intuitivo, é um sistema novo que a SEMAG está trabalhando desde o ano passado ou retrasado, eu acho. é um sistema bem intuitivo e a documentação já sai automaticamente. Não, perfeito, obrigado pelos esclarecimentos. Se Casa Copasa não já fez isso, a gente vai fazer e vai enviar os documentos. Isso, e aí Roberto, tendo o resultado da edição, porque eu acredito que vai sair com uma dispensa de licenciamento. Segundo a Sarita, se isso acontecer, é algo que vai ser gerado automaticamente. Aí vocês têm que encaminhar isso para a Ana e que aí o desenrola tudo aqui na Ana, entendeu? Beleza. Tá bom? Combinado, gente. Maravilha. Joia, tá vendo? Maravilha aí a participação da Supran aqui para desenrolar isso para a gente. Bom, então, nós temos, então, a ideia aqui de registrar nesse termo basicamente essa questão aqui da instalação do PC1 e eu vou colocar uma observação aqui, Roberto, de que a Copasa vai nos informar até 31 de maio a proposta para colocar em funcionamento essa telemétrica, ok? Com relação à instalação dos equipamentos de medição das vazões, essa aí é uma atribuição dos usuários e que vocês fiquem atentos aí que a Ana vai buscar cada um dos usuários outorgados para poder inserir no sistema de telemetria com a Universidade Federal de Tocantins. E com relação à regulação dos usos, agora em junho sai o primeiro lote referente à outorga do Alto Verde Grande. e a gente vai eu vou complementar mais aqui com algumas coisas que eu anotei que é com relação a essa reunião que nós discutimos aqui para a Júlia dos barramentos do baixo e vou complementar também com relação ao outro tema que nós conversamos que é o encaminhamento para a Supran e para o IGAM daquela questão do domínio da água na região ali da Santa Terezinha para que a gente possa aí também já ter uma definição regulatória mais objetiva. Bom, senhores, eu acho que era isso. A gente vai também incorporar, João Damasio, o boletim com relação ao PC2 e PC3 e as vazões. Então, nós temos esses outros encaminhamentos que estão aqui anotados nos meus alfarrábios aqui. Não sei se o pessoal mais novo sabe o que é alfarrábio, João. Sabe nada, né? Isso é só para ouvir o dia. Eu mesmo não sei o que é isso, não. Você não sabe o que é isso. O pessoal mais novo. Gente, então, era isso. Eu queria saber se o Dirceu, como nosso presidente aqui, quer fazer alguma consideração final para que a gente possa encerrar a reunião, Dirceu? Dirceu? Gostaria de agradecer todo mundo. Gostaria de salientar a participação de Wilde. O Wilde foi a primeira pessoa que falou dessas barragens da Jusante desde a Nascente até a Foz do Rio. Essas pequenas barragens. Então, ele é um grande parceiro dessa ideia das barragens soleiras. Só que nós não conseguimos efetivar, mas na época até nós falamos, quando veio esse projeto das 14 barragens, nós falamos que quem tem sede tem urgência. Então, nós não conseguimos passar esse projeto. Mas eu acho que o comitê está mais organizado a cada dia que passa e acredito que nessa nova gestão a gente deve fazer esse trabalho. E mais uma vez agradecer a todos pela presença. Ok. O Ari tinha pedido a palavra aqui, Ari? Só rapidinho? Você tinha falado alguma coisa? Não, aqui foi um erro. Um erro aqui. Mas aí define para nós o Alpharabers aí. Alpharabers? Alpharabers? Seria escrita o arquivo? Escrita? Alpharabers é aquele papel de padaria. Sabe o papel de padaria que você pega ali e faz uns rabiscos? E você guarda dentro da gaveta e vai ficando amarelinho? Certo. Então, esse é o Alpharab. Eu estava mais ou menos nessa direção. Alpharabers, quando a pessoa pergunta assim, e aquele documento antigo? Vai lá nos meus Alpharabers, ou seja, naquele arquivo antigo, pega aquele papel de pão como você descreveu aí e traz aqui que nós vamos ler. É por aí. É por aí, mas eu não sou dessa época, não. Eu já nasci, já tinha computador, entendeu? Então, não é esse negócio. É, você nem vacinado foi, né? Gente, então, um bom dia para todo mundo aí, tá? Espero que tenha sido produtiva a reunião, né? E a gente vai, vão dar encaminhamentos a essas questões aí, então, logo esteja assinado o termo de alocação, vocês vão receber, tá? Então, eu vou aqui parar a gravação, né? e aí,